Pessoal, vou estar aqui abrindo pra vocês o meu presente de Natal, pra vocês verem. Eu ganhei um presente do meu esposo, e é uma câmera digital, uma câmera de tirar foto e filmar. Aí eu vou mostrar pra vocês, vai ser de grande valia aqui pro canal, tá? Pra poder entregar a vocês um conteúdo de maior qualidade, tanto de áudio como visual também. Então vamos lá, abrir, tem bem, embaladinho, aqui nessa embalagem. Isso. Não tem essa. Olha aqui, gente. Cresce o olho, botão. Tcham! Olha aqui, ó. Aqui o jeito que é a caixinha. Vou mostrar aqui pra vocês. Tcham. Aqui, ó. De frente. De lado. De costas. De fundo. De lado. Tá aqui. Agora vamos abrir. Como é que vem aqui? Vem um manualzinho de instrução. Aqui de uso, vou estar lendo. Eu acho que tem o termo dela, né? Certificado de garantia. E aqui tem 90 dias de certificação. Tem um manualzinho. Tem aqui um manualzinho já mais completo. Tem aqui. esse aparelho vem o cabo acredito que esse aqui seja alguma bateria deve ser tem agora aqui o mais valioso que as vezes é mais caro do que a própria câmera as famosas lentes a lente dela tem que ser com cuidado vem a coleira esse aqui eu acho chique demais gente tem a câmera ai meu pai agora a bichinha tcharam aqui a câmera eu vou tirar uma foto dela e mostrar a diferença dela com tá abri a tela ela vai 180 graus de 0 a 180 graus o giro de rotatividade aqui tem que ser o tubo e eu vou tá mexendo a câmera aqui ó a lente dela tá aqui a lente bichinha tem que tomar cuidado muito zelo a lente a câmera a cordinha deixa aqui o cabo pra carregar e aí e aí aqui ó a lente coloca a bateria pra recarregar então tá aqui o recarregador com cabo a bateria né que vai colocar aqui no suporte quando né acabar a bateria e a câmera tá aqui então veio aqui na caixinha uma duas três quatro cinco seis seis itens dentro da caixa coloquei aqui pra carregar é porque não veio sem bateria e ela vai carregar aqui ó aqui ó como é que é a câmera montada colocamos a lente essa lente aqui ó só desenroscar e colocar aí coloca a bateria né o lugar da bateria é bem aqui ó quando for colocar a bateria eu mostro cadê o local aqui ó a bateria é aqui no fundinho dela bem na aqui a tela de frente a bateria fica aqui ó aqui quando carregar eu mostro pra vocês tá ligou? já tá tirando? sei lá dois todo barulhinho já já tá tirando aí com o que é isso? mesmo eu não sei como que é isso olha onde que tá o nosso papai é um chip da playstation papai ó tem como conectar no celular abriu tudo se brincar é só que tem que ligar o da gente internet conecta o o wi-fi não sei como colocar o português não mas é que tem não é possível não tem tem que ter mas ah não comecei aqui ó já teste a primeira gravação aqui da câmera como é que é vou mostrar aqui isso que é a primeira filmagem da câmera ah não tá aqui de tela ela se adequa a imagem tá aqui ó aqui ó agora eu tô configurando pra poder conseguir acessar ela pelo celular teve gente também que ganhou um presente de natal ganhou um playstation selecione o celular e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto